Olá, meu nome é Geraldo Rufino e eu estou aqui para apresentar duas grandes novidades. A primeira é que a Ford está trazendo para o Brasil, a linha Transit, a van mais vendida na Europa e nos Estados Unidos. Essa aqui, por exemplo, é de 17 passageiros. Olha que linda, olha o acabamento, olha o espaço entre os bancos. Seu cliente vai desfrutar de um conforto e segurança que nenhuma outra tem. A primeira a ser lançada é esta aqui, a Transit Minibus para o transporte de passageiros. Ela vem com diferentes versões, com 14, 15, 17 e 18 lugares. E também tem a versão vidrada, que dá mais flexibilidade para você montar da forma que o seu negócio precisar. Bonita, né? Olha, para a gente falar mais dela, vem aí a segunda novidade. Apresento a vocês a Central Raça Forte. Aqui você vai encontrar conteúdos que vão ajudar você no seu percurso como empreendedor. São dicas úteis sobre a Transit e empreendedorismo que, no geral, vão facilitar, vão te dar atalhos para você chegar ao seu objetivo com espírito raça forte. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aguardo você nos próximos conteúdos. Até lá. Tchau. 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 Tchau.